Aquele abraço pra todos os vaques nesse meu Brasil, vocês são top demais Tá que esbrancar essas vaques, já volto logo, viu? História do príncipe, meu filho É parceiro de Júlio Viana, Léo Sushimê Barreira Produções, Daniel Pedião Oh, levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela morte que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer água Pra me esperar, eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer água Tá em praça a me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em brasa Olha que eu vou, que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em casa Pra me esperar Natan atualização de Maruim Abreu atualização do nosso senhor da glória Romínio Júnior do Minuto da Música Luquinha divulgações Forte vídeos Francisco C3 Floriginal JF da Rádio Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste em te esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu desgraçado Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Eu tô fazendo o valetinho estourado Atacar dando o milho Tem que respeitar a empresa Junto ao lado com o príncipe dos paredões Estoura o príncipe, meu filho Assim foi o nosso ponto net Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste em te esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Arrocha o barretinho Barretinho Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Em nome de Rafa vai produção exigiu com veículos O príncipe dos paredões Estoura o príncipe, meu filho Repertor novo, desgraçado Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Eu tô dando até o teto Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora E depois quer vir sentar pro bar Mas se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Minha amiga Sofia Valor Imobiliário Entramo junto Colado Cê é top, viu nega Estoura o príncipe, meu filho Acervonews.net Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Eu tô dando até o teto Tô saindo fora Desgraçado Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Meu parceiro Criamenton Eu sou meu parceiro Enazinho Tamo junto lá Vocês são top demais Carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca, a sua cama foi a batilhar Aquele beijo, seu bom dia, coração, mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Sem carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar Caia, não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Aquele beijo, seu bom dia, coração Eu mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caia apaixonado, jogado aos seus pés Eu picando com a rocha, gostou E você com mais de... Olha, você me enganou, você me iludiu Caia apaixonado, jogado aos seus pés Eu picando com você E você com mais de... Você me enganou, você me iludiu Caia apaixonado, jogado aos seus pés Eu picando com você E você com mais de... Bora até o paraíso das flores Amigo Mateus, isso é top, nego Estouro príncipe, meu filho O amor que você me trocou Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Você acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a desgraçada Pra tomar cachaça, pra tomar cachaça Agora quer de novo a desgraçada Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quem é que não tem um amigo Que vivido é Vendo e Luxando Essa é nossa Príncipe dos Paredões Mais uma do meu amigo Vinícius Amaral História, o príncipe, meu filho Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço deixo de fazer E que não faz ver acontecer Não adianta ficar fofoca desgraçada Você tá perdendo tempo falando Nem o agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe, meu filho Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço deixo de fazer E quem não faz ver acontecer Não adianta ficar fofoca desgraçada Você tá perdendo tempo falando Nem o agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Tô devendo e luxando Eu tô lascando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Em nome de Juvano Veículos e Rafa Boy Produções O príncipe dos paredões O melhor repertório do Brasil Pra você arrochar gostoso, viu? Estão preparados? Pra tomar cachaça Arrochar gostoso E beijar a boca Simbora Simbora Já organizei minha galera Hoje é sem limites Preparei o frizz e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro Boto o cavalo selado Hoje tem a pau E eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Desce até o chão E vira o litro Arrochando gostoso Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejada boa Só festa sim Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra todo lado Tem Festa de gado E nas vaquejadas Toca o príncipe estourado Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra todo lado Paredão na roça E mulher pra todo lado Tem Festa de gado No traje de vaqueiro No traje de vaqueiro Bota o cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Desce até o chão E vira o litro Arrochando gostoso Batendo bota Batendo bota Sobe O poeirão Vaquejada boa Só festa sim Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra todo lado Tem Festa de gado Nas vaquejadas Toca o príncipe estourado Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra todo lado Tem Festa de gado Toca o príncipe estourado Galera do frango David e C10 Pica pau C10 Pizarinha C10 O parceiro Vitor Pils Paredão para as flores O paredão do príncipe Pra tomar cachaça Em nome de Rafa Boy Produções E Gilvan Veículos O príncipe dos paredões Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Barreira Produções Barreira Produções Daniel, Padigão, Tamo Jumbo, Colácio Eu saio pra rua Saudade 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 Como é que eu faço pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Desgraça É meu sonho É meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho De chorado De chorado De chorado De chorado Dozinho De peda Do Eric Sontamos juntos Cês são topos demais Históra O PISP De meu fim Pelo menos troca essa foto de perfil Seu corpo bronzeado, essa marquinha de pia aí Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente Eu fico doente E ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando uns carinhas, nada a ver E eu pensando em você, fico grilado Quando você posta foto num balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só se apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós é desgraçada E tipo... Aí bebê História, o príncipe, meu filho Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente Eu fico doente E ver você feliz sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando uns carinhas, nada a ver E eu pensando em você, fico grilado Quando você posta foto num balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito Nós só se apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito Nós só se apaixona em mulher desse tipo Matheus Farás das Flores Certo Alvigo Sarta Matar É o parceiro Luizinho, o C3, o Morado era Caju Meu parceiro, o Breno, o Bives, o Rodrigo, o Henrique, o Prestes História do Príncipe, meu filho Ele só quer te tirar do tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar para beber um ar no centro Vamos para a praia tomar caldo e letrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Estoura o príncipe, meu filho Eu passei no Lucas, só pra o Geraldo Magela Eu é o Matheus Billet O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Bora com o Tepé aqui, Júnior História, o Príncipe, meu filho Ravavai Produções, enjuvando veículos Pra tomar cachaça Pra que tentar negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso que passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso que passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você História, o Príncipe, meu filho Meu amigo Barretino, atacado no milho, preto e viz A luzinha, eu fiz o acento Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso que passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso que passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Meu parceiro Edson John, meu parceiro Bruninho, tamo junto ao lado com o príncipe dos paredões Rafa, Bancos, Sonhos, Gilvan, Veículos O príncipe dos paredões pra tomar cachaça, rocha gostosa e beijar na boca Estoura o príncipe, meu filho Acervonews.net É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco caminho sem volta Você sai prender uma boca sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa, desculpa não ser esse cara Estoura o príncipe, meu filho Meu compositor, o filho de Samara, você é top, meu amigo É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco caminho sem volta Você sabe prender uma boca, sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não ser esse cara Minha amiga Lila Corta, você é top, meu amigo Alô, xereba, junho do corpo, moral de Natal Meu parceiro Vinícius Amaral, Erico Músicas Meu parceiro Léo Magre, Vila Baiana Meu parceiro Bonifácio, Lucas Maurício Massinho da Cash Produções Sandro Boy Produções Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Desgraçado Foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta agora Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Paredinha nobre, meu parceiro Vito Patão Brutão Meu parceiro Perdigão Júlio Vila na Destaque Produções AcervoNews.net Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, sentiu o gosto Ai, lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta agora Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Estouro desse que meu filho Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Eu já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar isso Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso, de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando disso, de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Meu amigo Cristian Bell É estouro, eu tenho que respeitar Simbó Estouro, príncipe, meu filho De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso, de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando disso, de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando disso, de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai